Fala aí galerinha, tudo bom? Aqui quem vos falha é Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse canal. E o vídeo de hoje é um vídeo que eu considero até importante, tá? Na madrugada dessa quinta-feira, houve uma manutenção e essa manutenção foi sobre a mudança do host do servidor de asa de cristal. A informação veio pelo fórum assim, sobre a manutenção que ocorreu na madrugada de hoje. Queridos jogadores, ocorreu uma manutenção essa madrugada para a troca de servidor, a troca de host, onde é hospedado o asa de cristal. Colocamos um servidor melhor para que vocês não sofram com lags e travamentos. Lembrando que o desempenho do jogo irá depender do seu computador e de sua internet também. Espero que tenha melhorado para todos, ótimo dia e jogo a todos. Ótimo dia, deve ser um ótimo jogo para todos, enfim. O que acontece, gente? O que mudou, na verdade? Tipo assim, para mim não mudou muito, a minha internet é de 300 MB. Então, tipo assim, para mim alterou pouca coisa. E essa pouquíssima coisa que alterou para mim, eu vou estar mostrando para vocês, tá? Olha só, eu estou com o meu charlogado aqui, ó. Prestem atenção no movimento da asa da montaria. Ela é mais suave, entendeu? Ela não trava. E uma coisa muito interessante, olha aqui as estrelinhas que estão saindo do teleporte. Ah, Gabriel, mas antes também saía. Olha só a diferença. Eu estou com outro vídeo meu aqui. E eu vou dar um play aqui e soltar. E olha a velocidade que sai essa estrelinha aqui, entendeu? Está vendo aqui a velocidade dessa estrelinha? Para a velocidade dessa estrelinha aqui. O jogo flui melhor, entendeu? A parte gráfica do jogo melhorou. Não há tantos travamentos gráficos, tá? Então, você vê aqui pelo movimento do guardinha. Olha o guardinha se movimentando direitinho e rápido, entendeu? Sem haver o lag de vídeo, tá? Uma coisa que muita gente acaba ignorando é o seguinte. O asa de cristal é um jogo em browser, tá? O que melhora o desempenho do jogo em browser, logicamente, é a sua internet. Quanto mais internet você tiver, menos lag você vai ter. Porque o jogo é direto na página de internet. Aí muita gente acha que você ter uma placa de vídeo fodástica Significa que você vai ter um desempenho gráfico melhor. Isso não funciona dessa forma quando é um jogo em browser. E jogo em browser funciona o quê? Você ter uma memória um pouco maior. Ou você ter um processador um pouco melhor. Entendeu? A placa de vídeo altera muito pouco disso. Muito pouco, tá? E aí você vê pequenos detalhes, como a movimentação da sua montaria. Os NPCs se movimentando. Ou até mesmo os itens de teleporte fluindo com mais qualidade. É isso que muda, tá? Eu tô com esse notebook aqui gravando. E mais um outro com outras contas online, entendeu? E mesmo assim, o meu MS fica dando essa variada entre 700 e 300 e alguma coisa. Então, tipo assim, não se iludam tanto. Tipo assim, houve essa mudança de rosto. Foi pra melhor? Foi. Sim, foi pra melhor. Aí você vê outras pessoas passando perto de mim e não dando tanto lag. Você vê que os NPCs continuam da mesma forma. Se mexendo, fluindo. Enquanto tem uma porra de uma fênix gigante perto de mim. Entendeu? Então, tipo assim, melhorou. Melhorou muito, tá? Melhorou muito. A parte gráfica melhorou muito. Eu não posso dizer ainda na parte do PVP, porque ainda é meio dia e não tem como dizer isso, tá? Uma coisa importante que veio acalhar é o seguinte. No momento que isso mudou, para uns melhoraram. Por exemplo, quem tem uma internet muito alta como a minha, entendeu? Mudou pouquíssima coisa. Agora, para o cara que tem entre, sei lá, 1 mega e talvez 10, 20 megas, isso foi ruim, entendeu? Porque, tipo assim, eu tenho casos de amigos no S100 que estão com MS de 7 mil, 10 mil, entendeu? Então, há uma possibilidade do que eu vou ensinar agora melhorar o seu MS, tá? Há essa possibilidade. Não quer dizer que vai ser eficaz, mas pode acontecer de melhorar, tá? E o que vocês vão fazer para isso melhorar? Vamos lá. Aqui na parte de baixo, do lado da sua hora, não está mostrando para vocês, está só aparecendo a hora e data. Tem o seu marcador de internet, o meu aqui é marcado como rede 2. Você dá um clique com o botão direito nele e aí vai abrir duas opções. Solucionar problemas e abrir central de rede de compartilhamento. O seu pode estar em inglês porque, de repente, o seu computador é em inglês. No meu caso, é em português. Você vai clicar em abrir central de rede de compartilhamento. Vai abrir essa tela aqui, tá? Nessa tela aqui, vocês vão em rede, essa aqui, adaptador de configuração. Isso mesmo. A opção aqui é alterar as configurações do adaptador. Vocês vão dar um clique com o botão esquerdo. Vai abrir aqui, no caso a minha aqui, a conexão local rede 2. Vocês vão clicar com o botão direito e vir em propriedades. Feito isso, vai abrir essa tela aqui, propriedades de conexão local. E vai ter todas essas informações aqui. Você vai descer com a setinha aqui, até TCP barra IP versão 4. TCP barra IP v4. Botão direito, propriedade. Feito isso, vai abrir esse aqui, o protocolo. Se por acaso o teu tiver em obter endereço DNS automaticamente, desmarca. Marque a opção de baixo. Usar os seguintes endereços do servidor DNS. Na primeira opção, você vai botar todas as opções 8. No de baixo, todas as alternativas, 8844. Feito isso, vão dar um OK. E depois vão fechar de novo. E aí você pode fechar tudo. Eu aconselho que vocês reiniciem um computador. Ou pelo menos reiniciem a página de internet de vocês. E vocês voltem a tentar. Se mesmo assim, continuar o erro, eu aconselho vocês a irem no fórum, na parte de... Deixa eu até ver aqui a parte que é direitinha. Vem aqui, criado de cristal 2. E comentários sobre os problemas, entendeu? E vocês postam lá, estou com o lag, fiz a mudança do DNS, entendeu? E mesmo assim, continua o lag. Uma outra opção para vocês... Deixa eu abrir outra tela aqui. Deixa eu ver aqui. Configurações. Aparência. Navegador. Avançado. Permitir, emitir. Cadê? Cadê essa porcaria? Sistema. Redefinir e limpar. Acho que talvez seja... Limpe o computador. Deixa eu ver se é isso aqui. Não, se é outra coisa. Cadê? Cadê essa porcaria? Aqui, limpar dados de navegação. Ok? Vocês vão dar um clique aqui e vão limpar desde o início. Ok? Vão limpar histórico, cookies e cache. Cache. Não sei a pronúncia correta. Ok? E vocês vão estar fazendo essa limpeza. E dessa forma, talvez, melhore o desempenho do seu personagem dentro do jogo. Se mesmo assim, isso não funcionar, foi o que eu disse. Vem comentários sobre problemas. Mas, sem criar tumulto, logue lá e você vai fazer um post. Estou com problema de lag. Já mudei DNS e já limpei o histórico do meu navegador. E mesmo assim, continuou com lag. Entendeu? Eu imagino que em algum momento a plataforma vai estar fazendo algo por você. Então, evite fazer tumulto no fórum. Tente essas opções. Qualquer coisa, joga no Google. Vai no Google. MS alto em jogos. Entendeu? E procure lá outras opções onde você possa estar melhorando, entendeu? O desempenho do... No caso, do seu jogo. Ok? Bom, gente. Essa é a minha dica para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam de dar aquele like. E aquela moral. Valeu, galerinha. Partiu. Fui.